Oi gente, resolvi fazer vídeo no meu banheiro porque tá super gostoso aqui, eu dei uma limpada na hora geral na casa, e sei lá, eu achei bacana fazer, tá super bright, né, é claro, e eu meio que decorei o banheiro todo e tem uma velinha ali, embora não apareça, mas tem uma velinha super ultra gostosa queimando aqui, eu adoro queimar vela no banheiro principalmente quando a gente tá na banheira, então enfim, fazer uma coisinha diferente, eu curto fazer essas coisinhas assim porque eu mesma me canso dos lugares que eu gravo vídeo, então eu tava gravando na poltrona no meu quarto mas daí comecei a gravar muitos vídeos lá, já me cansei, já tô buscando essas coisas enfim, vamos lá, esse vídeo é de favoritos, eu reuni alguns produtinhos, é pouca coisa, alguns produtinhos que no momento eu tô adorando tô gostando pra caramba, e vou falar onde eu comprei, e enfim, vamos lá tem dois produtos que infelizmente eu não vou comprar de novo, não porque eu não gostei, porque eu gostei pra caramba mas é porque a minha, o meu novo estilo de vida não me permite, eu tô aí, virei hippie, né é uma brincadeira, mas não, não, virei hippie mas eu tô assim, meio natureba, então tem esses produtos especificadamente eu não vou usar mais porque tem alguns produtos químicos aí que não, enfim, eu não quero mais mas eu quero mesmo assim eu decidi mostrar pra vocês, porque tem gente que não se importa com isso, né e são produtos de muita qualidade, que me ajudaram bastante então eu vou lá, eu até esqueci um produto, eu vou ter que pausar e pegar o outro que eu até me esqueci, que é muito bom também mas enfim, então esses dois produtos primeiros não são produtos naturais, tá mas são produtos que vale muito a pena comprar se você não se importa com alguns produtos químicos na pele um eu não sei se tá disponível no Brasil, é esse Nivea Body Lotion ele é Intensive Healing, ele é intensivo, né 72 horas de Relieve Dry Skin, ou seja, ele é bomba na pele seca então assim, aqui eu passei um inverno muito complicado, o inverno daqui é muito frio e a minha pele normalmente já no inverno do sul do Brasil, a minha pele já secava então você imagina uma temperatura muito maior do que aqui, muito menor, né do que aqui, do que lá, no Brasil então aqui a gente passou menos 30 então assim, minha pele ficava super ultra seca isso aqui foi a minha salvação durante praticamente o inverno inteiro é... gente, ó, ele tem vitamina B5 eu não sei como que... eu não sei se tem no Brasil se tiver no Brasil, eu não sei se tá com o mesmo nome, né mas aqui é Nivea Intensive Healing que é... é... cura intensiva, seria, né pra... pra pele seca é... Deep Moisturizer, né profunda hidratação, enfim Very Dry Skin gente, isso aqui parece uma capa parece que você tá vestindo uma roupa sabe, você passa no corpo inteiro e dá a impressão que você vestiu uma roupa tipo... ele é... e ele é muito bom eu passava logo depois do banho que eu tomo banho de noite e ia dormir nossa, de manhã minha pele tava super maravilhosa super hidratada infelizmente não vou comprar de novo porque, né, é um produto químico, né tem vários produtos químicos aí envolvidos mas, pra quem não tá nessa vale muito a pena o outro produtinho que eu também não vou comprar de novo por causa dos produtos químicos mas eu usei tudo é o Bio Oil Bio Oil é um óleo mineral gente, ele é rosinha, tá mas é porque eu usei todo ele ele é um óleo mineral maravilhoso eu comprava no... esse aqui eu tinha comprado no Brasil já fazia muito tempo ele super, assim rende é... eu compro... eu comprava no Brasil na Renner mas algumas farmácias também tem a Renner também tem e ele é muito bom, gente eu passava no rosto ele serve pra cicatrizes no geral mas no rosto, pra hidratar ele não é oleoso você passa, demora um tempo ele... a pele... ela pega todo o óleo ela não... não fica aquela coisa oleosa na pele é maravilhoso, tá Bio Óleo então, assim, não é um produto super natural, né tem aí as suas... né... as suas misturas mas vale muito a pena eu usei muito esse Bio Óleo e... infelizmente não vou usar porque eu tô buscando outras alternativas mas pra quem não... né... não tá nessa é super válido o Bio Óleo é... eu vou deixar o outro produto pra depois que eu vou ter que dar um pause e pegar mas enfim isso aqui é um... aqui de toner é... né... tônico seria é... mas na verdade é tipo uma aguinha se chama Canacel eu não sei como é que tá essa situação no Brasil mas aqui nos Estados Unidos se pode comprar coisas à base de... é... produto de... né... hemp né... é... cannabis, né que fala então assim... esse aqui é um produto de uma marca toda que faz produtos de beleza com base em cannabis, né que é na planta da cannabis e ele é um tônico, gente ele é uma aguinha, na verdade sabe aquelas aguinhas assim normalmente água hidratante que você compra tem super disponível em vários... né... várias farmácias aí no Brasil aquelas águas hidratantes pra você usar principalmente no verão enfim... que super hidrata você passa assim hidrata a pele é uma aguinha refresca e tal isso aqui é a mesma coisa só que é com base de hemp, né com base de cannabis e super natural gente... isso aqui toda manchinha que eu tinha na pele coisinhas pequenininhas que ficavam assim... isso aqui clareou de um jeito maravilhoso eu comecei a usar uma vez por dia uma, duas vezes por dia gente, assim... em uma semana eu já vi a diferença ele clareou a minha pele várias marquinhas que eu tinha de... sei lá... é... espinha uma espinha ou outra que aparecia aí ficava marcadinho isso aqui clareou de um jeito tão maravilhoso e eu sei que eu tô olhando pro outro lado é porque eu não sei direito onde tá a minha câmera nesse celular eu acho que tá pra cá, né é... então clareou de um jeito tão maravilhoso assim... e cada coisinha que eu tinha às vezes uma marquinha ou outra ele clareou foi maravilhoso então assim... uma semana usando foi tudo de bom sabe... então... é... cana-céu se chama da Andalu Natural Rose... essa é a marca ó... hidratante toner tá... veio numa caixinha bem legal é... outra coisa bacana é esse tratamento de acne serum é o seguinte, gente esse aqui eu comprei na... inclusive tá lá nos meus favoritos do Amazon eu comprei pelo Amazon ele é pra acne ele é a base a base dele, gente é basicamente tea tree tea tree extract extratos de chá de árvore esse tea tree eu tenho que ver o nome em português, tá que deve ter um nome é um extrato de uma planta né... eu vou dar uma olhada direitinho e eu vou pôr aqui a base dele é esse extrato dessa planta é praticamente o extrato dessa planta que é usado tá... aqui nesse serum ele é um serum baratinho 10 dólares ó... tá... ele é da Bri... Bri... Acne Treatment Serum tá vendo ó... pra mim, gente tá parecendo o contrário mas depois eu vou... eu vou arrumar isso quando eu... quando eu for arrumar o vídeo enfim gente eu passei... o meu filho o Nicolas ele tá com bastante espinha apareceu bastante ele tá com 3 anos apareceu bastante espinha nele começou a pipocar tudo aqui assim aqui assim aqui bastante gente eu usei 3 dias isso aqui 3 dias ó... a base dele é de tea tree strike eu acho que se comprar se não achar se for muito difícil e não achar esse aqui pelo Amazon ou comprar pelo Amazon mas demorar muito pra vir eu vou... eu vou procurar qual que é o extrato que planta que é esse extrato aqui vou pôr aqui embaixo do vídeo e talvez se vocês comprarem o extrato dessa planta diretamente e usar ele diretamente talvez consigam o mesmo resultado eu não sei porque é basicamente o extrato disso isso aqui o ideal é que você compre esse produto se for da tua vontade óbvio pra acne é... gente eu vou falar uma coisa o meu filho foi o que eu falei ele tava cheio sabe cheio ele tem 13 anos 3 dias usando eu usei acho que uma vez de manhã e uma vez de noite depois do banho dele então de manhã ele acordava eu passava e depois do banho que ele tomava banho eu passava nele também tem que passar né porque a criança não tá nem aí e tal enfim 3 dias ele olhou nele e olha que ele não é ele não é de dar o braço torcer pra nada tipo ele fica quieto ele olha a mudança mas ele fica bem quieto ele olhou no espelho e falou nossa que diferença e realmente começou a branquear todo aquele vermelho que tava das espinhas toda aquela pele que tava toda modificada assim sabe a cor porque ele é bem branco então ficava bem vermelho limpou limpou gente limpou isso aqui tá nos meus favoritos do Amazon tá então eu vou deixar o meu profile do Amazon aqui no meu profile tem vários favoritos e um deles é esse aqui tá custa 10 dólares gente é absurdo como isso funciona pra acne tá é pra acne é pozinho de carvão vocês com certeza já ouviram falar pozinho de carvão pra branquear os dentes gente na primeira passada você já já consegue ver o resultado é um pozinho básico não precisa ser necessariamente dessa marca isso aqui vai estar nos meus favoritos do Amazon também eu comprei no Amazon mas ó é carvão ativo basicamente 100% natural ele é 100% pó de carvão tá orgânico pó de carvão aí tem orange seed oil acho que pra deixar um gostinho melhor né bicarbonato coconut oil óleo de coco e mint flavor é gosto de menta tá é basicamente isso mas basicamente é carvão em pó eu já vi várias pessoas comentando eu vi no mercado livre pra vender também isso aqui carvão em pó ativado pra branquear os dentes você passa é um pozinho você passa quanto escova mesmo e escova os dentes faz uma bagunça tá gente porque é pó mas gente na hora você já vê a diferença se você usa uma vez por dia você vai ver a diferença dos dentes assim eles branqueiam demais então assim amei isso aqui tá nos meus favoritos também mas foi o que eu falei não precisa necessariamente comprar esse no Brasil tem vários disponíveis esse aqui é orgânico e tal mas tem vários disponíveis de outras marcas enfim mas pó de carvão pro dente realmente funciona gente vou dar um pause rapidinho e vou falar do meu último produto favorito que eu deixei no meu quarto mas já volto tá oi gente voltei é esse aqui também tá nos meus favoritos do Amazon comprei no Amazon gente assim a minha unha tava tenebrosa minha unha tava quebrando quebrava o tempo inteiro tava super curta eu até fiz uns vídeos e mostrava e aparecia que a unha tava bem ruim mesmo aí eu fui procurar alguma coisa natural né que não tivesse muito químico que revitalizasse fortificasse minha unha de algum jeito eu achei esse aqui a marca quando eu olhei a marca só falava ó aqui só diz que é óleo pra cutícula revitaliza a cutícula só o que diz quando eu fui olhar embaixo as pessoas comentando porque né no Amazon tem as pessoas que compram então tem as pessoas comentando quando compram né vão fazer aí dão a sua opinião sobre o produto se deu certo se não deu várias pessoas falando que não só fortaleceu a cutícula hidratou a cutícula o dedo a mão ficou super hidratada como a unha fortaleceu muito a unha e daí mostrou um antes e um depois a menina fez um antes e um depois da foto e realmente a unha dela ficou muito melhor e ela disse que a unha dela tava acabada e não sei o que e eu falei bem vou tentar apesar da marca só falar que é óleo revitalizante pra cutícula ó tá aqui ó cutícula óleo tá vendo aí eu falei vou tentar pra tudo né e comecei a passar gente em uma semana duas eu já comecei a ver resultado dá uma olhada e ele é completamente deixa eu ver se dá pra porque aí dá pra ver que tá no meu no meu rosto né mas enfim gente em uma semana duas que você começa a passar ele hidrata tua cutícula ou seja ela para de arrebentar ela fica mais hidratada fica mais gostosa você passa eu passo toda noite antes de dormir então assim me arrumo tal vou pra cama deixo isso aqui do lado da minha cama e antes de deitar eu passo ele fica oleoso os dedos né mas você passa eu passo em cada dedo passo o dedo hidrato passo bastante a mão toda noite antes de dormir fica meio olhezinho né aí não pode pegar no cabelo nem nada senão né oleia tudo mas gente vale muito a pena vale muito a pena sabe ele é um óleo ó se chama a marca é Cuscio Naturale Cuscio Naturale Luxor Spa essa é a marca isso aqui eu vou colocar já tá eu acho meus favoritos do Amazon os meus favoritos do Amazon tá aí embaixo o profile meu lá e ele é um óleo de leite e mel basicamente tá ele é a base de óleo de leite e mel quer ver ingredientes é sunflower óleo acid oil cotton cotton algodão óleo vegetal milk extract extrato de leite honey extract né mel é fragrância vitamina E e vitamina E dois tipos de vitamina E ó ele vem num potinho assim redondinho e daí ele vem em um conta gotas ó ele tá meio olhezinho ele vem num conta gotas e você passa gente ó tá vendo eu passo uma gotinha em cada unha outra vida eu sempre falo outra vida mas é outra vida mesmo assim é o antes uma vida antes né desse óleo outra vida depois que é verdade então assim super favoritos e é isso gente espero que vocês tenham gostado é a maioria das coisas eu comprei no Amazon as únicas coisas que eu não comprei no Amazon foi óbvio né os dois primeiros que é o do Nivea que eu comprei numa farmácia aqui o Bio Oil também não tinha trazido já do Brasil e esse aqui eu também não comprei no Amazon esse aqui eu comprei num mercado aqui perto tá é mas é basicamente gente qualquer água não sei como é que tá a situação do cannabis aí se pode ser comprado né produtos de beleza base de cannabis mas assim se vocês encontrarem aguinha refrescante a base de cannabis é o mesmo né às vezes a gente fica tão fixo na marca ah não eu tenho que comprar aquele daquela marca que ela falou que é bom e na verdade não é bem assim na verdade as marcas meio que né é mais ou menos a mesma coisa se vocês olharem sabe é olha os ingredientes do produto a base é praticamente a mesma a probabilidade de você ter o mesmo efeito é bem grande e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo meio inusitado né o lugar que eu gravei mas enfim eu gosto do meu banheiro porque eu adoro minha banheira adoro tudo aqui então pra mim meu banheiro é maravilhoso eu adoro é muito aconchegante é isso gente obrigada até o próximo vídeo tchau fora que é super calmo com as crianças vocês viram acho que eles respeitam quando a gente tá no banheiro sabe eles nem mentem você viu e é de dia tipo eu tô até assustada é isso gente beijo até o próximo vídeo tchau tchau